Simbora? Acabou? Acabou! Então bora! Simbora galera, acabou, vocês vão ver os vídeos aí Eu postei muito no Instagram, umas fotozinhas legais lá no Instagram Então foi massa Parar lá no posto agora para abastecer de novo e ir embora E a estrada é longa E agora só para o Ana E manda um abraço para o Sassá, USA Valeu Sassá, falei lá com a galera meu irmão Fiz um steak de imagem de Brino, dando umas empinadas lá É isso Eita, agora o ventinho está bom, bicho Porque está quente, agora esquentou Aí quando o sol baixar, esfria de novo É doideira meu irmão Então galera, valeu, aquele abraço, tudo de bom para todo mundo aí E fica aquela saudade mais uma vez do Road Alana Valeu